Não toque? Não se aplica a mim! O que tá acontecendo? Quem estragou o bolo? Filho, é culpa sua! Não! Foi ela! Eu não fiz nada de errado! Inacreditável! Vamos lá, sua pequena ladra! Você está presa! Mas eu não roubei nada! Mãe! Qual o problema? Mamãe pegou minha geleia! Eu não estraguei o bolo! Me deixa sair! Eu sou inocente! Eu não fiz nada! Boa jogada, filho! Você merece um distintivo por capturar uma criminosa particularmente perigosa! Enquanto eu estiver fora, você estará no comando! Mantenha seus olhos abertos! Eu tenho um ovo de chocolate! Eu vou comer! Tão bom! Eu também quero chocolate! Me dá um pouco! Nada de doces para as presidiárias! Ninguém além de mim pode comer chocolate! Eu estou morrendo de fome! Um momento! Você está com fome? Ok! Posso dar um jeito nisso! Bom apetite! A véia é literalmente igual uma pedra! Eu não vou comer isso! Me dê doces! Esses? Pouco provável! Eu estou cheio! Você está bem! Não! O que eu faço? Ah! É papel? E o marcador? Vou escrever uma carta para minha mãe! Fazer no avião de papel? Decolhe! Minha filha está desaparecida! Alguém a viu? Por favor, me ajudem a encontrá-la! Poumni, querida! Onde você está? O que é isso? Diz alguma coisa! Mãe, estou com fome! Ajuda! Estou na prisão! Poumni, estou indo! Cafés e donuts são a razão pela qual eu apareço para trabalhar! Vamos conferir as imagens de vigilância! Por que gritar? Ninguém vai vir de qualquer maneira! O que é isso? A gata quer contrabandear todos os doces para a prisão? Não! Não no meu turno! Essa é uma prisão sem doces! Vamos trabalhar! Poumni, mamãe vai proteger você! Mãe, você me encontrou! Minha garota! Fique longe! Claro que sim, querida! Você não consegue ver? Doces não são permitidos! Do que você está falando? Eu não tenho nenhum! Sério? E o que significa isso? Opa! Isso é doce? Eu vou levar minha bolsa! Não! Vou inspecionar você em uma busca de doces primeiro! Não faça isso! Opa! Como isso vai parar aí? Não consigo entender isso! Chega de doces! Estou tirando isso! Ele finalmente se foi! Felizmente me preparei com antecedência! Aqui está um botão de chocolate! Doces deliciaças! Pra mim! Espera! Oh meu Deus! Me deixe aí! Preciso ver minha filha! Mãe! Não! Vocês, por favor! Apertem o botão de curtir pra que Kane deixe minha mãe ir! Ajudem, por favor! Mais likes agora! Ai, solta! Rapaz, estou aqui! Ótimo, filho! No momento ideal! Onde estou? Oh, não! Kane me enganou mais uma vez! Eu ouço algo! Olá! Pony? É você! Mãe, me salva! Tô com fome! Docinho! Peguei você! Pega isso! Ah, sim! Finalmente! Que gostoso! Aqui estão alguns doces! Qualquer coisa por você! Bom apetite, minha menina! E doces! O quê? Doces numa cela? Isso é outrajante! Inaceitável! Chega de doces! Não! Vamos livrar desse tubo de uma vez por todas! Senhor, algo deu errado! Você! Fora! Eleve esse tubo! Chega de doces! Todo esse estresse me deu fome! O quê? Outra intrusa? Você chamou um faz-tudo! Abre a porta! O quê? Eu não... A cama tá quebrada! Ok! Então, você pode muito bem consertar isso! Liberado! Finalmente! Bom, minha mamãe! Ah, fique quieta! Trouxe um lanche pra você! O quê? São ferramentas... Ferramentas de chocolate! Bom apetite! É muito bom! Ferramentas de chocolate são as minhas favoritas! Ela tá comendo ferramentas! Tá em frente! Eu tenho muitas! O que tá acontecendo? Opa! Nada! Está tudo resolvido! Quem tá pagando? Sério? Você pensou que eu compraria esse bigode falso e um capacete? Opa! Tchau! E assim me livrei dela! De novo! Eu tô cansado! Preciso de uma pausa! Querida! A mamãe tá indo! Shhh! Opa! Você tá aqui! Ai, eu esqueci o doce! Uau! Tem gosto bom! Opa! Um lanche! Sério? Tudo bem! Isso é ótimo! Aqui! Isso é pra você! Não tão rápido! Opa! Isso foi muito estranho! Fora! Eu posso comer doces! Não se mexa! Você está cercado! Piu, 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 piu! Ah! Pistolas minúsculas não são a minha praia! Uma bengala é perfeita! Meu poder não conhecerá limites! Oh! Ela tá de volta? Com um hug ao seu lado! Isso é realmente chato! Você deveria estar me ajudando! Passa um cachorro balão o mais rápido possível! Entendi! Vem isso! Peguei você! Opa! Tcharam! É aniversário da Pomni! Então eu peguei um bolo e um ator! Que bolo fofo! E delicioso! Ih! Chega de doces! Opa! Como o chocolate vem parar aqui? Também estou me perguntando isso! O que mais você tá escondendo? Isso é muito doce! Ai, que nervoso! Opa! Não surte! Posso dar um presente de aniversário para minha filha? O que é aqui? Um colar! Suas cores favoritas! Isso tá tudo bem! Opa! Por pouco! Cheira a chocolate! Pare! Isso é pra você! Desista! Do que é feito esse colar? Confesse tudo! O que? Desapareceram sem deixar vestígios! Ah! A gata está na lista negra a partir de agora! Realmente me deixaram bravo! Jax! Devemos localizar e deter a intruso imediatamente! Ela ameaça minha voz de espírito! Entendeu? Vamos, vamos! Ah, sim! Peguei a bengala! Vou esconder doces aqui! Ela prefere não ver eu e minha bengala! Estou tão... Onde tá minha bengala? Estava aqui um minuto atrás! Não poderia desaparecer! A gata! Você é procurada! Agarra! Vou vê-la se mover na tela! Onde ela está? Lá! Você foi pega! Com licença! Ah! Ah! Você não é a ragata? Mas, mas, mas... Sou uma chefe italiana! Pensa macarão! Parmesão! Tchau, tchau! Ah, tchau! Pessoa errada! Onde ela está se escondendo? Você não vai fugir de mim! Não, não, não! A gata, peguei você! Tchau, tchau! Ops! Ah! Que sorte! Eu também sou da Itália! É pra mim? Estou ansioso pra experimentar! Ah! Vamos ver! O ovo é doce? É gelatina! Parada! Opa! Ah! Ela foi embora mais uma vez! Vocês estão fazendo uma bagunça! Acabei de lavar o chão! Ai, ok! Desculpe! Estou indo embora! Ai, minha cabeça! Isso é água? Não! É um balde cheio de Nutella! Ah-ah! Confesse o que você está planejando! Eu tenho que ir! Ok, estou farto disso! Meu trabalho nada mais é do que estresse! Preciso de uma pausa pra assistir meu programa de TV favorito! Isso veio do nada! Um! Dois! Três! Muito pesado! Ai, pessoal! Me ajudem a pegar o balde! Dêem o like! Ah, sim! Estamos indo muito bem! Ah! Socorro! Minhas coisas estão ruinadas! Fui forçada a vestir minha melhor roupa de domingo! A gata! Você vai pagar por isso! Tá muito frio aqui! Roupas quentes! No momento ideal! Uau! Um casaco fofo! E chocolate ainda por cima! Não tenho ideias! Ei! Devolva minha barra de chocolate! Sem chocolate! Malvado! Mas é aqui que os truques pra roubar doces do Trum Trum vão ser úteis! Aqui estão os doces! Pomni vai adorar! Um iPhone de chocolate! Exatamente isso! De jeito nenhum! É meu! Você é a gata! Não pode escapar de mim! Ai, querido! Pegue isso! É bom? Doce! Isso é ridículo! Aproveite o hambúrguer neste caso! Não! Larga! Ela conseguiu de novo! Ela conseguiu de novo! Tenho que voltar! A gata deve estar por aqui! Me dê um segundo! Pra onde foi aquela garota desagradável? Tchau! O que? Abra o teleporte! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ai, se esconde! Você também vai se tornar uma sereia! Uau! Que legal! Minha nova cauda é linda! Aqui está! O que é isso? Poderia ser um polegar pra cima? Vocês acertaram o polegar pra cima! Valeu! Vou levar a sereia junto! Até mais! Pra onde ele a levou? Pare! Deveríamos resgatar a sereia! Eu não vou! Sim, você vai! Bem, minha querida! É hora do chão! Que lugar é esse? Eu quero voltar! Me deixa sair! Abre! Entrada só pra sereias? Por quê? Agora faz sentido! Eu tô preso aqui pra sempre! Isso é inacreditável! Transformação de sereia! Uau! Isso é fácil! Eles estão voando! Veja uma porta! Finalmente uma saída! Me deixa sair! Esse deve ser algum tipo de piada de mau gosto! Tem que me vestir de sereia! Entendi! Eu preciso disso! E disso! Ei! O que tem de errado com ela? Ela tá pulando bastante! Doces? Vou matar a vontade! E isso também! Causa perdida! Tá tudo bem! Eu vou sair daqui a pouco! Ah! Ótimo! A cauda tá pronta! Devemos fazer o cabelo! Legal! O que ela tá fazendo? Ai! Você não precisa dessa concha? Eu vou ficar com ela! Obrigada! É isso! O look está completo! Porta! Me deixe sair! Zero por cento? Os resultados estão fraudados! Traje estúpido! Não funcionou! Ah! Olha só o que encontrei! Boneca sereia! Passe! Devemos limpá-la! Nada ajuda! Você tá fazendo isso errado! Primeiro, você dá uma boa lavada nela! Lave a cabeça! Agora essa cara! Cuidado! É delicado! E é a chave! Hum! Ah! Embelezar é um trabalho difícil! Eu digo pra sala com secador de cabelo! Não! Vamos! Ela vai adorar! Não! As piores artistas de beleza de todos os tempos! Tudo pronto! Espera! Vamos! Controle de sereia! Destranque a porta! Oh! Calma aí! Nossa! Eu não me sinto muito bem! Então, o que vem a seguir? Ok! Já chega! Que haja morte! Hã? Uma cauda? Tudo bem! Que haja glamour! Yippee! Minha maquiagem antiga vai ter que ir embora! Por que você tá tão feliz? Nova maquiagem em um momento! Quer dizer, fica melhor sem maquiagem! Limpe tudo! Boca, olhos e até o nariz! Um pouquinho de pó facial! Um pouco de blush por cima! Vamos fazer sobrancelhas inspiradas em ondas de sereia! Adicione glitter! Em seguida fazemos os olhos! Tonalidade perolada suave! E um padrão amarelo! E bochechas rosadas! Afinal, esse é o pica! Uma sereia não vive sem glitter! Maravilhoso! Vamos fazer o nariz! Um pequeno coração negro! Os lábios! Ok! Estou pronta! Porta! Como está? Estou com 10% na transformação! Navegação tranquila! Então, qual é a situação? Minha maquiagem não vai resolver! Mãozinha! Estou indo! A porta está aberta! Não consegui! Eu vou ter que fazer maquiagem! O quê? Ela tirou a máscara? Eita Cristo! E daí eu tenho um rosto! Mãozinha! Ao trabalho! Comece com a base! Eu adoro trabalhar com pincéis! Agora eu preciso de sombra! Preto com certeza! Agora adicionamos alguns brilhos! Estêncil! Lábios! Ótimo trabalho, mãozinha! Mas está faltando alguma coisa! Agora sim estamos falando! Como está? 20% em sereia! Até agora, tudo bem! Minha maquiagem está pronta! Uau! Eu exalo a energia de sereia lavanda! Uau! Olha! Jack, se você é uma boneca! Se apressa até a porta! Eu? Tudo bem! Ah, é isso! Estou pronta! O quê? 15% e é isso? Ah, certo! Eu deveria incrementar a minha máscara! Nós vamos com o estilo oceânico! Mais conchas, estrelas do mar e corais! E claro, pérolas! O que a porta tem a dizer agora? 31%! Bem melhor! Bom pra você, Jacksy! Ah! Ei, para com isso! Estamos torcendo por ela! Então, o que vem a seguir? Tragam as caudas! Caudas? Como podemos colocar as mãos nisso? Uh! Vamos conferir o conteúdo! Tem coisa boa! Uau! É uma cauda! Mas é meio antiga! De jeito nenhum que eu vou colocar o dedo nisso! Espera! Ok! Ai! Serte minha! Por favor! Ah, não tem uma cauda sobrando! Eu realmente preciso de uma! Aí está! É um presente! Você é tão gentil! Aqui! Você pode ficar com a nossa cauda também! Tchau, amigo! As caudas estão seguras! Obrigada pela cauda, suas perdedoras! O quê? Como? 100%! Tchau! Para! Aguenta firme! Droga! Ele está com as nossas caudas! Como alguém pôde ser tão ingênua? Será que sobrou mais alguma coisa? O que é isso? Doces! Vou experimentar! Hum! Que delícia! Uau! Eu tenho uma cauda! Eu vou vomitar! Hã? Eu posso ficar com essa caixa? Por favor! Essa aqui? Vá em frente! Não, 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 não! Não! Para! Ai! Um milhão de agradecimentos! Tenho uma surpresa esperando por você! Bye, bye! O que é esse lanche? Não! Olha, Wandinha! Eu sou uma sereia de cinco caudas! É basicamente uma enterrada! Tchau, meninas! Vejo vocês por aí! Sorte sua! Eu tenho uma ideia! Ótimo! Agora eu sou uma sereia! Porta? Que tal? Pão bastante? Não! Opa! Minha cabeça! É hora dos tops! Os tops! Uhul! Este é meu! O tamanho é perfeito! Meninas, o que acham? Aqui está o meu top! Deslumbrante! Não, 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 não! Não tô com vontade de usar top! Vamos! Se troque! Não! É demais! Moda sereia não é minha praia! Ai! Tenho uma coisa errada! A cauda tá gritando por um cinto! Eu sei o que fazer! Parei o cinto pra minha cauda! Luxuoso cinto da coleção oceânica 2024! Tá deslumbrante! Uau! É de outro mundo! Pena que eu não tenho cinto desses! Ok! Você vai ter também um cinto fofo! Uau! É ainda melhor do que eu imaginava! Moda subaquática é claramente a minha praia! Valeu! Vamos até a porta! Quanto? Ah! Sessenta por cento! Sim! Quer dizer, nada mal! Eu tenho um plano! Um momento! Não pica! Não arranque suas orelhas! Eu tava brincando! Minhas orelhas caem! Eu também tenho um plano! Enquanto isso, eu vou preparar tudo! Minhas orelhas! Alguém as roubou! Aí! Seu ladrão! Quero as orelhas de volta! Imediatamente! As orelhas ficam conosco! Consegui! Minhas pobres orelhas! Pare o sistema hidráulico! Eu só vejo suas orelhas! Orelhas estúpidas! Caíram da minha mão! Eu posso fazer orelhas inspiradas em sereias! Pronto! Que linda! Ei! Ei! Cadê a sua? Sim! Chex! Você poderia me ajudar? O quê? Não! Eu estou fazendo algo importante! Compras! Estou comprando isso! Isso! E isso! Perfeito! Ah! A minha conta bancária atingiu o fundo do poço! A sereia mergulhadora está pronta para mergulhar! Sim! Outros 2%! Você me viu? Meninas, a porta tá esperando! Acessórios? Legal! Desafio aceito! Serei rápida! Bang! Meu colar está pronto! Lindo, né? Eu mesma farei um colar estiloso! Feltro branco vira estrela do mar! Legal! Cole as peças subaquáticas! Incrementar com miçangas! Prenda tudo na choker! Meu acessório está pronto! Fica bem em mim, né? Você vai fazer seu acessório ou não? Vamos lá! Depressa, Jaxi! Ok! Vou usar miçangas de pérolas! Ei, cavalo marinho e estrela do mar! Vocês têm o que é necessário! É isso! Tudo pronto! Nadem até a porta! Estamos totalmente prontas! Guarda da porta! Como está? Vamos! Por favor! Sim? Não! É um sim? Ainda não! Meu cabelo deve ser o motivo! Será 100% muito em breve! Não se esqueça da coroa! Uau! Jaxi, olha só! Eu sou a razão! Como chegamos aqui? Eu não gosto disso! Onde estamos? Eu! O que está acontecendo? Bem-vindo ao meu incrível circo digital! Vocês chegaram bem na hora? A incrível transformação está prestes a começar! Sua tarefa é se tornar pômini! Não, não, não! Eu não vou me envolver nisso! Minha mão! A pegadinha foi boa! A primeira coisa a fazer é remover a maquiagem! Depois que todas as caixas de retransformação estiverem marcadas, vocês podem sair por aquela porta! Boa sorte! O que é aqui? Não posso esperar pra ver o que tem dentro! Primeiro de tudo, vamos tirar a maquiagem! Tem uma esponja especial de aranha! Tudo feito! Meu rosto precisa de uma boa lavagem! Tem espuma nos meus olhos! Tem alguém chorando? Sereia, eu posso ajudar! O resíduo de espuma vai desaparecer antes que você perceba! É isso! Agora você pode abrir os olhos! Sério? Ai, obrigada! O que vem a seguir? Cabelo? Glamour? Roupa? Hum... Que haja maquiagem! Começando com o corretivo! A seguir, retocamos muito bem o contorno! A Barbie está acertando em cheio, você sabe! Hum... Eu tenho que sabotar! Eu já sei! Onde está o meu superador de vento? Ah, vamos lá! O que está acontecendo? Por que está ventando? Eu não consigo fazer nada! Nossa, a Barbie está em apuros! Por favor, deixem um like para ajudar a Barbie a terminar a maquiagem! Ah, sim! Funcionou! Eu não entendo por que não está funcionando! Ah! Ah, finalmente! Obrigada! De volta à maquiagem! Aplique o sombra rosa ao redor dos olhos! Um toque de branco! Adicionando o delineador preto! Feito! Mais alguns detalhes e a maquiagem está pronta! Vou começar com o bronzeador! Usando uma tampa para aplicar círculos de contorno e misturar! O pó facial é o próximo! Delineador! E brilho! Tudo o que eu preciso fazer agora são os meus lábios estalando! Um toque final! Contatos! E terminamos! Eu meio que estou com ciúmes! Ah, não! O pincel está coberto de gosma! Posso usar isso? Toda a maquiagem agora está estragada! Poderia um glamour parecer pior do que isso? Que desastre! Não se culpe! Eu ajudo você! Vamos transformar a maquiagem ruim numa obra de arte! Vamos lá! Alucinante! E assim mesmo! A primeira tarefa acabou! Corram até a porta! Precisamos sair daqui! Não abre! Terminamos apenas 25%! Não tem como sairmos daqui! Vamos ficar bem! Aqui está a próxima tarefa! Opa! O que eu visto? Vou experimentar o amarelo! Não tenho certeza sobre isso! Esportivo? Hoje não! Rosa? É a minha cara! Preciso fazer alguns cortes! Tecido para o meu look! Você me assustou! A máquina de costura está instalada! Estamos prontas para ir! O último ponto! E feito! Adicionando um cinto para enfatizar a minha cintura! Incrível! Com que roupa eu vou? Calda vermelha ou azul? Tesoura? Um milhão de agradecimentos! O que aconteceu com as caldas? Meu dedo! O que eu faço? Anime-se! Divirta-se! Tem certeza que doces vão ajudar? Tudo bem! Os pixels sumiram! Uau! Uh! E eu ganhei uma nova calda linda! Adoraria ter um doce assim! Ah, meu Deus! Espera! Minhas pernas! Quem concordaria em usar isso? Você pode ficar com isso! Obrigada! Isso é pra você! Hum... Não agradeço! Agora sim estamos falando! Para a porta! Nós também vamos! Nada mudou! Por quê? Faça o melhor! Você é o culpado! O que vocês acham que está faltando nos nossos looks? Comentem aqui embaixo! Top de sereia! Um ponto! Ela pegou errado! Ah, certo! Ah, esqueci! Aqui estão mais alguns comentários! Vamos trabalhar nisso! Deve haver algo decente aqui! Jaqueta bacana! Meio que lembra algo! Você não está confundindo nada, está? Opa, desculpe! Ah, o que é isso? Parece algo que você precisa! Vou precisar de cola... E uma tonelada de pérolas! Vou lá! O top está pronto! Ah, faltam botões! Felizmente eu posso consertar isso! Traz um círculo! Corte! Adicione espuma! Costure nas bordas! O botão pompom está pronto! Lindo! Vou tricotar uma gola pra mim! Uhum! Aí! E luvas para completar o ajuste! Pulseiras são obrigatórias! Barbie! Sereia! Devemos ir! Abre! Não funcionou de novo! O que foi dessa vez? Ah, vamos voltar! Cabelo? Hum, entendi! Eu sei o que fazer! Vou aplicar a tintura de cabelo... Uau! E embrulhar em papel alumínio! Esperando... Ai, mas eu posso esperar! É isso! Tire o papel alumínio... E meu novo e lindo cabelo vai estar pronto! Tudo bem... Shhh! Estou tirando a peruca! E colocando uma nova... Tudo que eu preciso fazer é trançar meu cabelo! É moleza! Vamos tornar as coisas mais difíceis pra vocês! Minha mão... Ah, que rude! Eu posso fazer isso com uma mão de qualquer maneira! Veja se você consegue trançar o cabelo sem as mãos! Você é malvado! Mãozinha? Eu preciso de você! Obrigada! Kane, você acabou de perder seu tempo! Que crueldade! Que tal isso? Mãozinha? O que ele fez com você? Um alfinete? Está tudo bem! Não vou abandonar você! O plano deu errado! Meu lindo cabelo! Eu não posso continuar com isso! Ok, eu vou ter que ficar rosa! Nossa, por quê? Não, eu não posso! Eu ajudo! Aí está! O que você fez? Uau, isso é realmente fofo! Obrigada! Acabamos com o cabelo! Tenho certeza que vamos passar! Algo está errado de novo! A próxima tarefa é um chapéu! Eu me pergunto o que tem aqui! Vamos ver! Ah, como é fácil pra abrir? É pesado! Eu ajudo! Obrigada! Achei uma boina perfeita! Mova-se! Esta é minha! O que eu ganho? Ai, eu tenho que fazer tudo sozinha! Cobre como uma luva! Não poderia ser mais perfeito! Eu não vou desistir! Vou fazer um lindo chapéu eu mesma! Fazendo um layout! Cortando os pedaços! Costurando! Virando do lado direito! Preenchendo com espuma! Dando a forma! Alguns pompons! Quase esqueci as bordas! O chapéu está completo! Faça um chapéu como esse você mesma! Filme um vídeo e nos marque! Vamos escolher um vencedor! Isso é ridículo! Seu chapéu é minúsculo! O meu é enorme! E aí, para de brincar! Ignora ele! Seu chapéu é fofo! Não é, pessoal? Viu? Agora você vai nos deixar passar! Ainda não! Tá ficando chato já! E agora? Unhas! Não faz sentido, já que estamos usando luvas! Ai que seja! Adoro fazer as unhas! Usando unhas postiças! Vamos começar! Uau! É hora do outro lado! As unhas estão prontas! Não adianta! É isso, eu acho! Vou apenas pintar as minhas unhas de cinza! Feito! Assim? Minha vez! O que é isso? É realmente um aparelho de manicure? Eu tô com medo! Mas eu vou arriscar! Uau! Uau! Ai, eu amei isso! Que manicure fantástica! Tenho certeza que agora vamos entrar! Espera! 99%? O que isso quer dizer? Vocês nunca vão sair daqui! Já chega, Kane! Estamos realmente bravas! Não! Que surpresa! O circo digital está tendo um interlúdio! Tipi-tipi-tipi-tipi-tapa-tapa-bum-bum-bum! Kane? O que aconteceu com você? Santos deuses do circo! O que? Eu fui morto por... Ah, Kane! O assassino é... Kane! Não! Não, Kane! Descanse em paz! Sai de cima de mim! Eu tenho que fazer isso! Olha! Já sei que o Kane morreu! Podemos todos sair do circo! Ninguém vai embora antes de descobrirmos o assassino! E se você o matasse? O quê? Não! Ok, vamos! É você! Você é a assassina! Todo mundo diz que é ela! Foi você! Não! Não fui eu! O quê? Eu sou Pomni! A melhor detetive do incrível circo digital! Viu? Eu vou descobrir de quem é a culpa! Você? Não fui eu! Ou você? Não fui eu! Poderia ser você? Zubli? Ele está com o coração partido! Hum... Talvez você o tenha matado! Hã? Ok! Aqui estão os principais respeitos! Quem assassinou Kane? Não está parecido! Hã? É verdade! Agora sim! Ei, vocês! Vocês sabem quem matou Kane? Comenta aqui embaixo! Essa é a cena do crime! Procurem evidências! Uma faca? Não! Aham! O que é isso? Ah, é uma cauda! Foi você! Você? É você! Você o matou! Opa! Na verdade, essa é a minha cauda! Espera! Hel! Sente-se! Oh! Eu preciso! É! Não se mexa! Jure dizer a verdade, toda a verdade e nada além da verdade! Conte-nos tudo! Ok! Eu estava malhando com o peso mais pesado do mundo, só com um braço! E aprendendo uma nova música de violão com outro braço! Até minha sombra ficou impressionada! Bom, enfim! Eu fiquei totalmente incrível! De repente, ouvi um grito! Minha sombra ficou com medo! Mas eu não! Eu sabia exatamente o que fazer! Seja homem, cuspa um palito! Salve, ragata! Como um chefe! Não, não, não! Ah! Que garanhão! Eu me viro pra cálfumo e digo diretamente nos olhos dele! Você já está morto! Você é um super-herói! A gata se jogou nos meus braços e eu dei uma flor pra ela! Ele é muito legal! Não! Não foi isso que aconteceu! Foi exatamente o oposto! Você está mentindo! Espera um segundo! Isso foi o que aconteceu! Jaxi estava com tanto medo de cálfumo que as coisas ficaram feias! Então ele foi embora! Sim! Eu realmente escapei! Aparentemente foi aí que eu perdi a cauda! Hum! Meu gosto! Inocente! A propósito! Eu vi a gata indo atrás de Kane com uma faca na mão! Ah, sim! A faca é a arma do crime! Sim! É essa! Onde ela está? O que? Agora? Não é essa! Com licença, Zubli! Isso foi estranho! Isso foi estranho! Você de novo? Você não vai fugir! Você vai pro interrogatório! Tudo bem! O que você estava fazendo no dia em que Kane foi morto? Para de me cegar! Ok! Eu posso explicar! Aqui! Como se tornar uma sereia? Uma lista de verificação? O quê? Opa! Aqui! Uma lista de alimentos aos quais eu sou alérgica! Ah! Ah! E daí? Ok! Imagina isso! Jax estava comendo batatas fritas! Eu estava faminta! Palmini estava comendo um cheeseburger! O problema é que eu não posso comer isso! Droga! Foi aí que Kane começou a me provocar com nuggets! Cheirava tão bem! O que a gata está fazendo? Mas ele comeu tudo sozinho! Peguei uma faca e fui atrás dele! Sim! Eu vi! Era ela! Pronto! Caso encerrado! Agora eu sou o melhor detetive! Estou certo, Zubli! Toca aqui! Não! Sem chapéu ou lupa? Sem detetive! Ok! Vai em frente! Então eu peguei a faca e fui atrás de Kane! E aí? Minha pizza favorita é marguerita! Hum! Tem gosto incrível! Gostei de cada mordida! Sem assassinatos! Eu não tô acreditando! Ok! Aqui tá a prova! Minhas alergias! Bastante convincente! Inocente!